Pessoal, vamos aqui ver como é que se muda esta junta. Junta da tampa das válvulas. Como vêem ela está aqui a provocar um belo derrame de óleo. E pode trazer então muitos problemas. Como vêem ela está toda instalada. E adivinha só isto custa coisa de 3€. Para mudar é muito simples. Vamos começar por tirar este. Este profuso. Depois temos que tirar esta tampa. Como é que isto funciona. Empurrar aqui o amarelo. E puxar tudo isto para cima. Não segurem por aqui. Tentem segurar sempre por aqui. Senão podem ficar com o dobro das peças. Mais este que é a mesma coisa. Regam aqui dos dois lados. E depois é só puxar. Este. Retirar estes cabos aqui. Aqui dentro que é para facilitar a introdução da tampa das válvulas. Ok. Portanto. Não esquecem aqui da ficha da bobine. Vamos ver se consigo fazer isto com a mão. Não consigo. Vamos por partes. Ok. Ok. Os tubos de vacuos já estão. Chega-se isto para o lado. Retiramos o cabo da bobine. Puxamos isto para o lado. Agora retiramos os parafusos que seguram a bobine. Agora sim. Ok. Então os dois parafusos. Isto agora abana e é só gentilmente puxar para cima. Ok. Ali os quatro buracos. Temos as velas. Agora tirar estes aqui. Estão os parafusos tirados. E agora com um jitinho para cima. Agora vamos limpar toda esta borda. válvulzinha. Tirar o óleo. Tirar este óleozinho todo. E meter a junta nova. Aqui está. Já temos tudo desengordurado. E agora vamos passar para a tampa das válvulas. É esta coisa. Agora vamos retirar aqui a junta velha. para esta chapa. E ter atenção a esta chapa. E ter atenção a esta chapa. Tem uns espaçadores. Depois a montar tem uma ordem. Ok. Aqui está. Como é costume. Este nem é dos piores. Aqui a tampa das válvulas está nojenta. Tirar aqui a junta velha. Está aqui instalado. em vários sítios. E tem este pino aqui para este lado. Ok. Portanto a nova. Vai ser instalada da mesma maneira. O que eu queria chamar a atenção é para esta chapa. Para estes dois espaçadores. Ok. Significa que aqui. Esta chapa vai entrar ali no motor primeiro. Mete-se estes espaçadores. Aqui nestes buracos que tem lá o parafuso. E só depois mete-se a tampa. Já com a junta nova. Esta junta. Com esta referência. Da Vitor Heinz. Ok. Temos aqui a chapa. E temos aqui estes pinos. Aliás. Por cima da chapa. Agora. É colocar isto aqui. A tampa das válvulas. Tcharam. Estou tudo montado. Aqui. Verificar estes de todos. Este pino aqui. Este aperto. E dar aqui uma banhoca. Para agora limpar os restos.